A ideia do magistrado Pedro Paulo Falcão e de mais três juízes é ajudar o Poder Judiciário Potiguar a ser ainda mais produtivo com o uso de ferramentas tecnológicas de baixo custo. O objetivo dele era dar soluções para o alcance, o aperfeiçoamento da meta 1 do CNJ, que é julgar mais processos do que o que entra anualmente no Poder Judiciário. E a nossa solução do nosso grupo, através de estudos, através de reuniões, a gente chegou à conclusão que tem que ser aliado à tecnologia, tendo em vista que os recursos públicos são escassos e muitos tribunais não têm condições mais de contratar a quantidade de servidores ideal para a elaboração dos atos do dia a dia forense. O grupo foi o primeiro a apresentar o trabalho final da Oficina de Boas Práticas. O projeto inovador foi criado pela Corregedoria de Justiça Potiguar para promover melhorias na gestão das unidades judiciárias. É uma realidade que não foi vista por nenhum dos tribunais e que é uma ideia, inclusive, do nosso juiz corregedor, um Dário, com a sua equipe, que está possibilitando a gente ter um MAP em todos os tribunais do país, inclusive com o enunciado de grande importância na carta agora do Encoge do Pará. Os 40 magistrados vitaliciandos foram distribuídos em 10 grupos. Eles apresentaram propostas de soluções para as metas do Conselho Nacional de Justiça. Que a gente possa, ao final de todo esse debate, coletar sugestões e ideias inovadoras para que o tribunal tenha um acervo do pensamento e da criatividade dessa magistratura que chega ao Poder Judiciário do Rio Grande do Norte com muita vontade de inovar e de fazer algo novo para enfrentar esse acervo gigante de processo que a gente tem e enfrentar, sobretudo, as determinações das metas do Conselho Nacional de Justiça. Gerânio Gomes, secretário de Tecnologia da Informação do TJRN e integrante da Banca Avaliadora dos Projetos, garante que a secretaria deve abraçar algumas das ideias trazidas pelos magistrados. Ele diz estar satisfeito com esse novo perfil de juiz, mas ligado à tecnologia. Eles trazem um novo perfil para o Judiciário, um perfil de magistrado com conhecimento tecnológico. E aí são práticas extremamente interessantes porque trazem, através da tecnologia, uma maneira de avançar e dar mais celeridade ao Judiciário. Mesmo aquelas que não estejam entre os primeiros, a gente vai analisar para ver o que a gente pode trazer de bom para o Judiciário.